Olá, sejam bem-vindas ao canal, uma ótima semana pra todos vocês. E é um prazer estar aqui trazendo pra vocês os temas, os vídeos, né? Gravando os temas que vocês me pedem lá na comunidade do canal. Tô sempre pronta, né? Pra gente... Às vezes eu não consigo colocar tudo, às vezes um dos temas de pessoas que estão falando quase a mesma coisa, mas eu sempre cito o nome de vocês, tá? E tem uns temas, poucos, pouquíssimos, que mudou muito e eu agradeço muito a vocês. Vocês estão expert em formar temas, né? Mas é um ou outro, às vezes que sai um pouco assim do pé no chão, né? E aí eu não respondo, eu respondo batido assim, varrido, como eu falo, né? Mas vamos lá, né? Vocês viram aí o tema. Esse tema me foi pedido pelo WhatsApp. Eu achei ele bem interessante, tá? Por quê? Porque a gente, aqui no canal, né? Eu sempre falo, quem gostar da proposta do canal, segue. O canal é feito de quê? Eu trago notícias também, né? Mas o forte do canal, onde tudo começou, é o tarô, são os oráculos, né? Então, a gente dá uma olhadinha no que o tarô pode nos falar sobre alguma notícia de artista ou alguma dúvida ou curiosidade de um fã, né? Desde que essa curiosidade seja dentro de um critério, né? E a gente vai olhando as coisas, né? Então, o canal funciona assim, tá? Então, essa é a proposta do canal. Ele é livre, né? Pra falar tanto um tema que possa levar a uma crítica, um tema que possa levar a uma elogia. Eu não me importo muito com isso, mas porque eu sei passar exatamente as coisas como tem que ser, né? Mas o canal, a base do canal é essa, né? E dentro dessa base, eu posso variar como faço, né? Eu pego as notícias que a gente acaba... Eu me apaixonei pelo mundo, porque desde 2020, eu me apaixonei pelo Jeman, pela Demetri, EK. Passei a pandemia maratonando no YouTube, né? Eu tinha até espanhol, era até espanhol. Vi praticamente tudo. Então, eu gostava muito. E aí, depois eu acompanhei também, eu vi algumas coisas quando tinha aquela confusão aqui do céu da Turquia. Então, eu me apaixonei por eles, né? Mas até então, antes de EK, pra mim, Turquia era um monte de árabe, né? Rala, bachala, balaganala, aquela coisa, né? Com aquele turbante, o povo andava com aquele turbante. Andava de camelo, sei lá. Como é que ignorância da pessoa? Não é? E aí, eu fui conhecer esse mundo turco, né? E comecei de EK, fui ladeira abaixo, né? E comecei a conhecer outros atores, me apaixonar por outras coisas. E aí, minha filha, quando eu vi, eu já tava no meio do furdúcio, entendeu? E agora, minha filha, eu sou doida por série Tuca, conheço um monte de ator, né? Então, a gente acaba saindo as notícias, né? Eu trago as notícias, coloco lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, faz o favor de me seguir lá, tá? Porque lá eu coloco as notícias, as principais, tá? Eu trago tudo, porque tem coisa que... Tem um artista lá que eu nunca nem vi, né? Então, assim, aqueles que são mais conhecidos aqui pra gente, que a gente fala mais, que o pessoal pergunta mais. Então, esses atores, eu costumo trazer notícias sobre eles, que aparecem, tá? Eu deixo lá no Instagram, depois eu pego aquelas notícias, né? Transforma um tema aqui no canal, né? Que é as fofocas turques. Que a gente vai, fala, comenta sobre elas. Mas aí, ainda tira o tarô ali pra saber como é que tá a situação daquele artista, assim, em cima daquela situação e tal. E é muito bacana. Então, assim funciona aqui o nosso canal, tá? Então, a gente vai fazer sobre isso. A seguidora me pediu assim, Liz, olha só. Saiu um tema, acho que foi ontem, né? Que Demetro tava meio desanimado. Já tava meio desanimado. Eu gosto da história aí de... Essa confusãozinha aí, né? Em canos, né? Já tá meio... Doropoxô, né? É uma ação de... E aí, a seguidora fez uma reflexão que eu achei interessante, né? Será que foi por causa da tal da asne mesmo? Fui a asne, mas tem outras coisas maiores, né? Eu costumo falar, e eu vejo muito isso nas cartas, que sim, a Demet tem umas inseguranças em relação ao Jean, em relação à mulherada, né? As papisalhada, como eu costumo zoar com você, né? Mas, tem outras coisas, né? E coisas fortes também, tão importantes quanto isso, tá? Que é essa questão da carreira, que é a questão do... De ela ter medo, né? De as... Como é que eu posso dizer? As polêmicas em volta do nome do Jean, acabar prejudicando a carreira dela. Ela é muito cautelosa em relação a isso. É uma coisa que ela preza bastante a carreira, tá? Tá. Então, em cima disso, a Cacilda Pedrônica sabe... Liz, aconteceu alguma coisa a mais? Demet ficou sabendo de alguma coisa, mas... Porque tinha muita gente turca lá. Tinha pessoas que já trabalharam com o Demet, são amigas de Demet. A irmã do... Daquele... Daquele tão apaixonadinho por ela, como é o nome dele? Faruque? Não, né? Faruque não. Acho que isso não é educada, né? Kadir? A irmã do Kadir tava lá. Então, a irmã do Kadir é muito próxima de Demet, né? Você sabe que a Demet até foi passar um período aí, né? Um local de família, tava um monte de gente lá. Então, eles já se conhecem há muito tempo. Então, assim, gente... Vamos ver o que de fato faz Demet, né? Vamos deixar o Tarô responder, né? Vamos ver o que ele vai falar pra gente. O que de fato faz Demet desanimar? Está meio desanimada nesse momento, no presente, agora, né? O que faz ela desanimar do Demet? É só a questão dessa última polêmica em nome dele? Ou tem mais coisas aí? Nesse baú. Bora abrir o baú, né? Abrir o baú da Demet. Demet está na Berlinda. Eu vou fazer mais um tema sobre Demet. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, quanto arcano maior, hein? O Papa, o Imperador, o Louco e o Carmo. Dois ases na mesa. Sete de paus. Sete de espalhas. E as estrelas. Aham. Cinco de paus, os conflitos. Então, gente. É assim. O que o Tarô me mostra aqui, né? Em relação a Demet. Tem mais alguma coisa nisso? Olha, não foge muito do que eu já vinha falando aqui com vocês, tá? Eu falei que ela tem ciúmes, insegurança em relação ao janto. Sim, ela tem, tá? Ela tem. O que é que me fala? Que ela tem um... O que é muito claro na cabeça dela? As de espadas. Ela tem muito claro. Ela tem um objetivo muito claro. Ela quer uma pessoa pra ela, sólida, né? Entenda. Não é que ela ache que o janto seja uma pessoa ruim. Mas ela acha que ele é uma pessoa que o Louco cinto de paus. É uma pessoa que gera muito conflito. Que tem muito conflitos em torno dela. Em torno dele, tá? Então, é... E esses conflitos acabam sendo gerados, sendo retratados na mídia, né? E ela tem bastante receio em relação a isso. Fora que as dúvidas dela em relação a outras. Sete de espadas. Aí, tipo, será que ele me conta tudo? Será que... Ela sempre fica nesse... Será que? Então, entendam. Qual é o motivo da Demet nesse momento? De estar desanimada. Ah, ela desistiu. Não vi ainda uma desistência. Mas eu vejo um desânimo, realmente. É como se ela tivesse... Cara, eu... Sabe, por mais que eu queira colar, às vezes não rola, né? Ela acha o contexto da vida do Gemma conflituoso. Conflituoso. Tá? Conflituoso. Fora as dúvidas que ela tem, né? Dele. Fora que ela acha também que existe um complô contra o Gemma. Ela sente isso, né? Que tem alguma coisa grande aí que tenta prejudicar. O que é prejudicar ele, ela e eles. Caso ela ficar com ele. Tá? Então, eu diria a vocês que bancar o Gemma é realmente, para Demet, algo, às vezes, custoso. Entendeu? Vamos ver mais o que que a galera pode nos trazer desse desânimo de Demet nesse momento, né? Causas e efeitos disso, né? Vamos ver. Então, eu tô trazendo o tema da seguidora, né? Eu acho que é uma faceta legal, para a gente dar uma luz, a gente dar uma olhada, né? E vamos seguir. Vamos lá. O cinco de paus. Olha lá. O tema. O que faz? Os conflitos. Saiu de novo o cinco de paus. Aí vem aqui. O dois de paus. Os conflitos que trazem para ela dúvidas e certezas, tá? E ela fica pensativo. Deixa eu botar. Olha. O fundo do baralho é o julgamento. Então, o que que acontece? Por que que ela tá, né? Nesse momento, assim, do jeito que ela tá, desanimada? É porque ela acha que as coisas são conflituosas por causa dos conflitos que acontecem em torno do Jan, né? Que trazem para ela o quê? Um dois de paus. Dúvidas e incertezas sobre escolhas, tá? E aí, olha só. O dois de paus que usa como dos enamorados. Dúvidas e incertezas, tá? E aí ela fica pensativa. A roda. Ó. Tá vendo a moça? A moça tá aqui assim, ó. Ela tá costurando, mas ela tá pensativa. E nesse pensamento dela, ela pensa no tudo que já passou na vida dela. Tudo que já aconteceu, ela fica remoendo, ela fica relembrando, né? Pensando, relembrando. E aí, entra num móvel de espadas. Medo. Angústia. Tormento mental. Isso ela fica muito atormentada mentalmente. Ela realmente perde o equilíbrio mental. Ela não sabe mais o que pensar e o que fazer e o que ser e o que acontecer. Ela entra em seguida, né? Ela, por um momento, ela fica assim meio em desespero, mas depois ela entra aqui na justiça. Ela começa a avaliar. A reavaliar. A pesar os pós e os contros. Tá vendo que a moça tá fazendo, tá pesando, né? Os pós e os contros dessa situação toda. Dessa questão que gira em torno de três copas. Eu diria de um final feliz. Será que eu vou ter um final feliz? Será que... Sabe? Então, ela fica nesse parâmetro. E a carta contrária, que fala do julgamento, fala, reforça, né? Que os conflitos fazem ela avaliar, reavaliar. Eu juntaria o julgamento com a roda da fortuna, tá? Então, assim... Aqui a gente fez uma tiragem que mostra que uma pessoa que tá desistindo de alguém... Não, mas uma pessoa que tá seriamente, seriamente, fica seriamente avalada no seu mental, com muito medo do que realmente fazer nesse momento, né? Eu amo ele, cara. Nossa, tudo poderia ser bem diferente, mas não é. As circunstâncias que nos cercam são bem desafiadoras, né? E aqui, nessa balança, gente, ela deve colocar o quê? Ela deve colocar o desenvolvimento da carreira dela, o nome dela, né? As questões amorosas, medo de ser traída, dele falhar de novo com ela, né? Então, assim, é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, gente, aqui a gente entendeu o que acontece na cabeça da Demétrica e faz ela ficar desanimada, né? É que a gente sabe que o Dian não consegue ter uma paz, né? Depois de que ele saiu lá da Turquia, depois de tudo aquilo da Turquia, coitado, aquele homem não tem um mês que não tem algum tricocó com o nome dele, né? Vamos ver, finalizar isso, qual é a conclusão dela nesse momento, o que ela vai fazer, ela já decidiu alguma coisa, né? Daqui pra frente, der a Métrica e os dele mesmo. A força é o tempo. A rainha de copas, o julgamento, o sete de copas. A roda da fortuna e o enforcado e o dez de copas. Bom, gente, por enquanto, Demétrica está segurando a onda. Não vai tomar uma decisão definitiva. Não vejo que ela está com uma decisão definitiva. Eu vejo ela ainda pensativa, dando tempo ao tempo. Sete de ouro, ela vai dar um tempinho. Ela vai tomar uma decisão com caldo, que eu vejo aqui, tá? Seja lá o que for, que ela vai decidir, tá? O que impera muito, a rainha de copas. Oh, meu Deus, é que amor é esse? Fazer igual aquela garotinha, né? Que apareceu naquele negócio da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E aqui a Demétrica vai perguntar pra nós. Mas que amor é esse? Acho que que amor é esse. Que amor doido, velho. É bem isso, né? Por que que eu sou presa a esse homem, né? Coitada da Demétrica. Assim como ele também deve pensar a mesma coisa. Que os dois acabam assim, né? Aquele tal do fio, né? Eles tentam se desconectar um do outro. Tenta, 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 tenta. O fio estica, tem uma... Junta de novo, né? Aí eles caem na real que não conseguiram se desconectar. É bem isso aqui, tá? O enforcado no final. Me fala a roda da fortuna enforcada. Ela vai esperar a roda da fortuna enforcada. Que as coisas pra ela ainda não estão concluídas. Estão fora do lugar, tá? Porque o cara tá aqui na casa. A dona do tarô representa o enforcado como uma pessoa que tem uma casa desorganizada. Virada de cabeça pra baixo. Assim como o enforcado, virada de cabeça pra baixo. Então ela ainda não tem uma decisão. Uma visão dos fatos. As coisas ainda estão desorganizadas na cabeça dela, né? Ela vai dar tempo ao tempo. Ela é ságua, tá? Vai segurar a onda. Segura a onda. Segura a onda, filha. Vamos dar tempo ao tempo. Se dá, vamos dar tempo pro boy. Tá? E é isso que eu vejo aqui. Tá bom? É por isso que ela fica desanimada. Se ela vier a desistir do diamante, eu acredito que não é só por causa de mulher. Gente, entenda. É um contexto enorme de situações. É um peso muito grande que ela não vai dar conta. Entendeu? Ela já não deu conta algumas vezes. Ela tá tentando de novo. Mas ainda ela não encontrou uma saída, não. Tá? Então, eu não vejo aqui ela já definida. Tá com muitos pensamentos. Nossa, ela pensa muito... A cabeça de Demete é uma panela de pressão, né? Sobre essa questão aqui de John. Tá bom? É isso. Beijos. A gente volta, né? A gente vai acompanhando, né? Sigamos. Tchau, tchau. Tchau.